Enchente é uma coisa que a cidade aprendeu a entender, aprendeu a conviver com isso. Deslizamento é uma coisa que ninguém consegue dimensionar como vai atingir e esse provoca realmente a morte. O risco da inundação na planície se transformou no risco do deslizamento. Em Blumenau, um dos piores desmoronamentos da tragédia de 2008 ocorreu no Morro Coripós, o mesmo morro que em 1983 e 1984 serviu de refúgio para os desabrigados das enchentes. 25 anos atrás, nós fomos claros e dissemos, evacuem essas residências, eram 50 residências. Tirem as residências, porque isso é uma área de risco, uma das maiores áreas de risco numa área urbana da região. Resultado, 25 anos depois, a área estava ocupada por 70 novas residências, 70. Todas foram moídas como se tivesse sido colocado dentro de um liquificador. Moído, simplesmente não tem mais como, não tem mais nem terreno lá. Ao longo dos anos, a paisagem natural do Vale do Itajaí foi sendo alterada. A mata atlântica original foi devastada. Em seu lugar vieram casas, lavouras e indústrias, que se instalaram em encostas e nas margens do rio. Regiões de inclinação em morros, em serras, com mata atlântica, em que você tira a mata, tira uma proteção já que diminui o impacto das gotas de chuva, da erosão. Aquilo é uma bomba relógica. Com o desmatamento, a água das chuvas cai no solo desprotegido e desce os morros com mais velocidade, aumentando a erosão e o risco de enchentes na planície. Nas encostas, as fortes chuvas se transformam em enxurradas, que arrastam tudo o que estiver no caminho. Eu conheci isso aqui tudo e mata a nativa em poucos anos. Isso aqui tudo que vocês estão vendo aqui. Eu conheci isso aqui e mata a nativa tudo. Aqui não tem nada mais. Com o tempo, durante meus 41 anos, que foram construindo e derrubando as aves, construindo e derrubando, daí deu no que deu, né? Talvez se eu não nascesse da forma que estava, eu não teria caído. Você tem um cenário frágil, com uma ocupação desordenada de várias formas, a construção de taludes, represamento de rios, mudança de curso de rio, plantação de eucalipto, isso tudo é um barril de pólvora. Desmatamento foi um fator importante, sem dúvida alguma. Cultivo de agricultura inadequada, por exemplo, bananeiras em encostas. em áreas ambientalmente frágeis. As matas é a proteção do solo. E sem as matas, eu acho assim que a terra vai arrebentar, vai infeccionar. E quem vai ser de nós, né? Contra a natureza, meu amigo, a gente não pode brincar, né? Não tem como enfrentar ela. E foi isso aí que a natureza fez, ó. Mostrou um pouquinho do que ela é capaz. Porque a natureza é uma coisa que o homem não pode ficar cavocando muito, provocando muito. Porque ela um dia responde. Quando ela responde, é uma força tremenda que ninguém conhece. No Vale do Itajaí, e em diversas regiões de nosso planeta, os eventos climáticos extremos são cada vez mais frequentes. E apesar de ainda não existir comprovação definitiva, alguns cientistas sugerem uma correlação entre o aquecimento global e a intensidade das chuvas, tornados e outros fenômenos de graves consequências para o homem. Esta inundação de novembro de 2008, ela teve a ver com uma conjunção de fenômenos meteorológicos de curta duração, mas que se conjugaram para criar uma situação meteorológica de um grande fluxo de vapor d'água entrando no Vale do Itajaí por um período longo e com aquele pico naquele fim de semana das inundações. O que aconteceu? Nós temos um sistema de alta pressão no oceano, empurrando o ar úmido para o Vale do Itajaí. E em cima do continente, nós temos um sistema de baixa pressão que converte aquela umidade em chuva. E a Serra do Mar, que é sempre um anteparo para a formação de chuvas que entram do litoral. Inclusive no Vale do Itajaí, quando a gente compara o período dos últimos 20 anos com a década de 40 e 50, nós encontramos fenômenos de chuvas intensas mais vezes do que nós tínhamos na década de 40, 50, 60. Então, isso é uma característica que tem muito o jeito do aquecimento global. Isso que nós esperamos com o aquecimento global. O planeta mais quente, as chuvas intensas, as pancadas de chuva muito fortes, elas vão acontecer mais vezes. Nós vamos ter que repensar a nossa forma de viver, a nossa forma de ocupar o espaço, a nossa forma de construir as edificações, porque na minha região, que é o oeste de Santa Catarina, hoje pensar em construir abrigos contratornados é já iminente. Um ano após a tragédia, ainda restam famílias em abrigos. Há muito o que reconstruir. E o que é mais grave, novos temporais deixam claro que o perigo não acabou. Onde em Blumenau aconteceram os maiores problemas? No Morro da Rua Coripós, que é um morro que já estava escrito com todas as letras, que não podia ser ocupado. A prefeitura simplesmente não fiscalizou e agora, nesse episódio, estava tudo ocupado pela terceira vez. Está tudo isso aqui em alerta agora. Muita dessa tragédia ocorreu em áreas que nós sabíamos que era de risco. No entanto, se desobedeceu o Código Ambiental, que diz que encostas com 45 graus não devem ser ocupadas, áreas de risco, fundos de vale, margens de rio. Não podem ser ocupadas, são áreas de preservação. Ficou óbvio, como já era óbvio antes, que a cidade não pode, como todas as cidades brasileiras, não podem mais ficar brincando de planejamento. Quer dizer, não adianta forçar muito a natureza. Quer dizer, se você está num lugar que, se correr o bicho pega, se parar o bicho come, ali tem que parar a expansão urbana. Essa região aqui, ela está estourada por cima, onde é morro. Então isso pode vir de abaixo ainda. Tchau.